Muito bem, então, vocês já devem ter ouvido aí a mensagem, né, de que essa reunião está sendo gravada, ela depois vai ser compartilhada no nosso YouTube e no Wikimedia Commons para outras pessoas que quiserem acessar de forma assíncrona. Bem, então, muito boa tarde, eu sou a Amanda Jurno, sou atual gestora de educação e divisão científica no Wikimedia Commons Brasil e essa é a 29ª oficina Wikimedia Educação, a nossa penúltima oficina deste ano. Para quem é novo por aqui, não custa a gente relembrar o que são essas oficinas, né, é um espaço que nós pensamos para que as pessoas possam trocar experiências da área de educação, né, usando os projetos Wikimedia e afins, e também um espaço para que a gente possa oferecer esse apoio, de certa forma, síncrono, né, com exceção das pessoas que estão assistindo depois, para os educadores interessados em usar as plataformas Wikimedia com seus estudantes. Então, a gente organiza essas oficinas para oferecer esse apoio, para pensarmos juntos em formas alternativas de ensinar usando as plataformas digitais, de imaginar coletivamente formatos possíveis de educação, né, formar uma rede de educadores, então somos poucos, mas somos bastante ativos, né, a rede de educadores que usa as plataformas Wikimedia no Brasil ainda é pequena, mas está crescendo, esse ano cresceu bastante e esperamos que continue crescendo, né, e é importante que nós saibamos quem somos nós, saibamos o que tem sido feito, quais são as estratégias que são usadas, até para facilitar a nossa vida, né, porque a gente aprende muito com a experiência dos nossos colegas. E é através dessa troca de experiências que a gente também entende quais são os desafios que existem e buscamos soluções de forma conjunta. Então, eu convido a vocês a se apresentarem pelo chat, dizerem qual que é a relação de vocês com a Wikimedia e a educação, se quiserem deixar contato, os links dos seus projetos, fiquem à vontade, esse espaço é de vocês. E antes de passar a palavra ao César, que hoje é o nosso primeiro convidado de hoje, gostaria de convidar a todos para a nossa live do Iconecta, que vai ser realizada amanhã, às seis horas, pelo Zoom, tá? Aqui eu coloquei aqui nesse card, né, para participar e para se inscrever para esse e-mail, mas eu vou colocar o link direto do Zoom para vocês aqui no chat. Então, se vocês estiverem por aqui, estiverem disponíveis, eu convido vocês a acessarem o link do Zoom. A live será realizada de seis a sete e o objetivo é explicar o que é esse malloc, explicar quais são os objetivos, explicar o que vocês vão encontrar nesse curso e tirar dúvidas e responder a perguntas. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui no chat e eu espero que vocês possam comparecer amanhã. E também fiquem à vontade para divulgar essa live com seus colegas ou possíveis interessados. Muito bem. Programação de hoje, vocês estão ouvindo as boas-vindas à nossa 29ª oficina. Em seguida, eu vou passar a palavra para o César, que é professor de matemática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre matemática na Wikipédia, um projeto desenvolvido no Instituto. Em seguida, a Sandra Sosser, nossa gestora de GLAMs e Cultura aqui no Wikimovimento Brasil, vai falar sobre parcerias GLAM e do WIC, acervos e extensão na Wikipédia. Em seguida, a gente tem o espaço reservado para discussão. Então, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, podem escrever no chat ou depois a gente abre o microfone para poder fazer a pergunta com a voz, ok? Muito bem. Então, vale lembrar também que nós temos uma série de materiais de apoio. Nós temos a brochura Wikipédia de A a Z, que traz uma introdução ao universo Wikimedia e tutoriais de edição na Wikipédia, Wikimedia Commons e Wikidata. Nós temos vários vídeos tutoriais produzidos pela equipe do Wikimovimento Brasil que ajudam com o passo a passo de como editar os projetos Wikimedia. São bastante interessantes para usar em sala de aula, para poder tirar dúvidas também sobre alguma questão específica que tenhamos a respeito de alguma ferramenta, de alguma especificidade de algum dos projetos. Esse é o nosso portal das oficinas de Wikimedia Educação. Você já deve ter visto. Ele fica na Wikiversidade, que é um dos projetos Wikimedia. e nele nós organizamos essa rede de apoio. Então, lá vocês vão encontrar os conteúdos dos encontros anteriores. Então, todas as outras 28 oficinas estão gravadas e disponíveis para vocês acessarem. Os materiais de apoio estão disponíveis lá também. Há uma lista de participantes. Se você não assinou, não deixe de assinar para que você possa receber também atualizações. Lá nesse portal, a gente também divulga um boletim mensal WMB e Educação, que é publicado tanto na Wikiversidade, como enviado por e-mail. Então, se você preferir receber o boletim por e-mail, basta escrever para amandajurno, arroba wmnobrasil.org, que a gente manda o conteúdo para vocês na sua caixa de entrada todo mês. A gente também tem um canal no Slack, em que a gente troca algumas informações de forma mais direta. Então, se vocês quiserem ser adicionados a esse canal, vocês podem escrever para mim ou para o wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org. Se precisarem de certificado de participação, nós damos. Basta enviar o e-mail para eventos, arroba wmnobrasil.org, que a gente encaminha, no máximo, uma semana o certificado para vocês. Muito bem, esse espaço é de vocês. Por favor, façam perguntas, deixem suas questões, deixem os seus apontamentos aqui no chat, se apresentem. E agora eu passo a palavra ao César Bublitz, doutor em matemática aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. César é professor de matemática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no campus Caxias do Sul. E coordenador do projeto Matemática na Wikipédia, avaliando e melhorando a qualidade do conteúdo disponível desde maio de 2018. Então, César, esse espaço é seu. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou ansiosa para te ouvir. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Obrigado pelo, mais uma vez, obrigado pelo convite, Amanda. Como é que está a tela? Está aparecendo a apresentação? Não, acho que você vai ter que compartilhar de novo. Agora sim. Bom, então, meu nome é César, já apresento a Amanda. Vou falar um pouco sobre o projeto que eu desenvolvo aqui no IFRS, com os Caxias do Sul. Projeto que eu iniciei lá em 2018. Para falar um pouco do trabalho, eu vou falar um pouco da minha trajetória acadêmica e a Wikipédia, como é que foi essa relação, até chegar no projeto desenvolvido no Instituto Federal, para falar depois dos resultados que eu venho tendo com o projeto e perspectivas da sequência dele e algumas referências. Com relação à trajetória acadêmica e a Wikipédia, então, vou começar desde lá no ensino médio. Lá no ensino médio, uma coisa que ficou marcada, assim, por muito tempo na minha cabeça, porque um professor lá no primeiro ano falou o seguinte, né, qualquer um pode escrever o que quiser na Wikipédia. Inclusive, ele falou, usou um exemplo do tipo, eu posso entrar lá e dizer que o céu é cor-de-rosa que vai ficar registrado lá. Então, isso marcou, né, foi um professor que comentou. Claro, a Wikipédia ainda estava em início, né, então, é bem diferente, talvez, da visão que se tem hoje, né, mas é uma coisa que ficou na minha cabeça por muito tempo. Então, ao longo da graduação em matemática, assim, eu não tenho muita recordação, né, mas é, do que eu recordo, assim, é que eu fazia o uso, mas a gente fica com receio, né, bom, eu sempre me vi aquela fala da professora lá do ensino médio, né, qualquer um pode escrever, pode escrever besteira, né, que vai ficar para si mesmo, né. E essa visão aí com relação à Wikipédia, ela mudou quando eu iniciei o mestrado, lá em 2014. A primeira disciplina que eu cursei do mestrado era análise de matemática 1, com o professor Fábio, Fábio Souto de Azevedo, né, na URCS. O Fábio, né, que daí já tem uma longa experiência com relação à plataforma, que adora a plataforma e que comentou, né, explicou, falou muito bem sobre a plataforma, explicou e fez uma atividade com a gente, né, na disciplina do mestrado, ele fez uma atividade na turma, né, de escolher tópicos da disciplina para fazer as edições lá na Wikipédia, na plataforma. Aí eu já comecei a mudar a visão, a gente criou usuário, a gente editou algumas páginas. A minha primeira edição foi desfeita, né, aí, enfim, a questão da colaboração ficou bem evidente, né, porque logo que a edição foi desfeita, foi aberta a discussão, entrar em contato, né, explicando, né, por que que a edição foi desfeita, até que eu fiz as correções devidas, né, para que a minha versão da página pudesse ser publicada, de fato. Bom, mas naquela época até parou por aí, um pouco, eu editei algumas páginas e o meu usuário ficou meio que parado, né, e a minha aproximação maior com a Wikipédia, ela aconteceu no período do doutorado, né, doutorado mesmo curso, matemática aplicada ao da URGS, que foi o tempo em que eu mudei de orientador, né, eu estava trabalhando com outro professor lá na URGS, e eu fui conversar com o professor Fábio, né, o professor Fábio me acolheu, a gente conversou, não conversou sobre o Wikipédia, mas ele passou a ser meu orientador lá em 2000 e, final de 2017, 2018, né, comecei a trabalhar com ele, bom, e o contato diário com ele, assim, fez, como ele, como ele trabalha bastante, né, na Wikipédia, né, fez com que eu criasse o maior interesse em voltar a trabalhar com o Wikipédia, né, então, como ele passou a ser meu orientador do doutorado, né, aí surgiu uma questão, né, de motivação para a criação do projeto, né, em 2017 eu passei a ser professor no Instituto Federal, professor de matemática, estamos no Caxias do Sul, né, de conhecimento, que lá se desenvolve vários projetos de ensino, pesquisa, extensão, e também a gente tem um curso de licenciatura em matemática, então, começou a brotar a ideia de, bom, por que que eu não vou, não pego essa vontade, né, de trabalhar na Wikipédia, e para mim era, me parece ser muito relevante, né, eu passei toda a minha graduação em licenciatura em matemática tendo uma visão distorcida da Wikipédia, né, então, daí eu pensei, por que que eu não posso trabalhar a Wikipédia, né, na licenciatura, né, ou com os estudantes de licenciatura, então, eu pensei na criação do projeto, né, então, eu entrei lá no IFE 2017, 2018, então, eu já estava com essa ideia, pensando a plataforma, né, repleta de conteúdo educativo, disponível de forma gratuita, livre de publicidade, levando em conta também que ela é um dos sites mais populares do Brasil, né, mais acessados do Brasil, e também, né, eu já estava fazendo um levantamento, já estava lendo sobre, né, também levando em consideração a defasagem observada, né, na Wikipédia e Lusófona, se a gente pode comparar, por exemplo, com a Anglófona, né, especial no conteúdo de matemática, com relação à matemática, não sei se isso fica tão evidente para outros tópicos, mas com relação à matemática, a gente vê uma diferença muito grande entre as duas, né, então, daí eu pensei na ideia do projeto, né, o projeto que eu intitulei, né, matemática na Wikipédia, avaliando e melhorando a qualidade do conteúdo disponível, então, eu lancei lá em maio de 2018, pouco antes, na verdade, eu escrevi o projeto, né, com a intenção de levar esse projeto para o Instituto, né, mas em especial para a licitativa de matemática, aí, o objetivo geral desse projeto que eu lancei lá em 2018, era avaliar e melhorar a qualidade de algumas páginas da Wikipédia, sobre o conteúdo de matemática do ensino básico superior, proporcionando ao bolsista o desenvolvimento de habilidades relacionadas, né, a essa participação do projeto, o bolsista, que seria um estudante do curso de licenciatura em matemática, os objetivos específicos aí do projeto seriam a avaliação das páginas, né, sobre matemática da Wikipédia, proporcionar ao bolsista a oportunidade do desenvolvimento de habilidades de redação, além de habilidades técnicas e de comunicação, permitindo que o mesmo expõe ideias de forma clara e apresente conceitos de maneira estruturada, evolução do pensamento crítico e de habilidades de pesquisa e colaboração do bolsista, né, se a gente for pensar, né, são requisitos, assim, básicos, né, para um professor, né, esses objetivos, então, todo esse projeto, né, além de contribuir com a Wikipédia, vinha a contribuir com a conformação do bolsista, né, professor de matemática, futuro professor de matemática, né, e também como objetivo, né, aprimorar o conteúdo disponível em algumas páginas da Wikipédia em português, né, a Wikipédia clusófona. Como é que funciona, né, como é que eu organizei a questão do projeto? Então, a ideia era sempre ter um período introdutório, né, com relação ao funcionamento da plataforma. O período de imitação, né, conhecer as políticas da Wikipédia, aí eu tenho material, já que eu separo para eles, né, eu redireciono para eles um monte de várias leituras, né, na própria Wikipédia. Após a imitação, eles criam o usuário, e eles passam a fazer uma seleção do conteúdo de matemática, tá. Na verdade, essa seleção de conteúdo eu passei a fazer depois, porque nas primeiras versões do projeto, eu deixei livre, assim, para os estudantes buscarem as páginas, né, a critério deles, até por conta da preferência deles, né, o que eles sentiam mais seguros, aí eles fizeram, faziam levantamento das páginas, né, nas primeiras versões livre, nas últimas versões eu fiz mais direcionado, né, para ter mais tempo na atuação da edição mesmo das páginas. Aí, após esse levantamento e avaliação das páginas, né, que leva em conta tanto a visão dele, né, dele sobre as páginas do bolsista, mas também aquilo que já está marcado, né, os avisos que a página já apresenta, né, a etapa final do projeto sempre consiste na edição de algumas páginas selecionadas, né, dentre aquelas que os estudantes, né, acreditaram que havia necessidade de melhoria, né. Tudo isso com minha supervisão, né, especialmente na parte da edição, a gente faz essa edição em conjunto, né, eles apresentam a proposta, e a gente vai conversando até chegar num consenso, né, e a gente vai fazendo isso numa página de teste para fazer as publicações assim que a gente vai achar que estiver tudo ok. Bom, como resultados, então, nos anos de 2018 e 2019, então, em cada ano eu tive um bolsista trabalhando, no caso de 2019, aqui está, os resultados em conjunto, né, eles categorizaram as páginas que eles fizeram o levantamento, né, que eles iam buscando, né, por palavra-chave, né, na iPad, ou até mesmo pelas hiperligações, eles encontraram, né, aí são as páginas que eles marcaram só para melhorias, né, então, ausência completa, né, 82 páginas ou parcial de referências, marcadas para revisão 11, artigos mínimos ou esboços 166, necessidade de edificar 4 ou reciclar também 4, referências com necessidade de formatação 1 ou não citadas no texto 18, páginas em tradução, ou páginas sem alertas, mas que os estudantes entenderam que poderiam ser melhorados, né, então, esses resultados, esses números que eu comentei, são referentes a 491 verbetes que eles remarcaram, né, então, esses 491, na verdade, não é, não são todos os verbetes que eles viram, né, são só aqueles que eles entenderam que seria necessidade, que havia necessidade de melhoria, né, dentro do levantamento deles, né, e alguns aqui estavam em mais de uma categoria, né, se a gente somar aqui no slide anterior, a gente vai ver que dá mais do que 491, é porque algumas páginas apresentavam mais de uma sinalização, né, ou eles entenderam, né, também que havia mais de uma necessidade. Ao final de cada ano, né, eles fizeram as edições, né, cada um dos dois vocistas, totalizando 18 edições, né, 18 páginas editadas, na verdade, e foram criados dois novos verbetes, além de serem subidas algumas imagens lá para o Commons, né, para fazer inserção de imagens, de novas imagens nesses verbetes que eles editaram ou criaram. E a inserção, claro, de ligações, né, nessas edições eles fizeram várias inserções de ligações, né, para, entre as páginas, né, os hiperlinks. Quais foram as páginas que eles editaram, né? Então, uma das páginas foi a página do cilindro circular reto, né, que estava marcada para reciclagem e por ausência total de referência, então, essa foi uma das páginas que estava lá com os avisos, né. A página cubo não aparecia com sinalização, mas os estudantes entenderam que havia necessidade de melhoria e, por acaso, ao longo do período que a gente estava fazendo as edições, ela sofreu vários ataques de vandalismo, né, alguns que não foram automaticamente desfeitos, né, não foram usados os termos de baixo calão, enfim, mas eram feitas edições, eles vandalismos inserindo conteúdo que não tinha nada de relação, né, com o cubo. Aí a gente fez essas reversões, né, quando a gente percebeu. Outra página aí foi a página de hipotenusa, que também se referia à falta de referências, independência linear, né, parcialmente referenciada, página de paralelismo, também a questão pontuada era a falta de referências, produto de matrizes sólidos platônicos, ambas também apresentavam como parcialmente referenciado, a página de número racional, né, uma página que estava marcada por necessidade de wikificação, né, e por falta parcial de referências, o teorema Jacobi, também wikificar, necessidade de wikificar e de referências, além do teorema de Laplace, que não apresentava marcações, números reais, também com necessidade de wikificar e parcialmente referenciado, determinantes, que estava marcado como esboço, recorde de sábio, sequência, essas duas sem marcação, limite de sequência, que era esboço, a desigualdade de Bernoulli, que era esboço e que não apresentava referências, além de matriz triangular e divisão polinomial, que era um esboço. E foram criadas aí duas páginas, que foram as páginas de poliedropatônico inscrito em esfera e método das divisões. Com relação aos resultados de 2022 e 2023, vocês vão notar que teve uma lacuna, né, 2008, 2019, aí 2020 e 2021, o projeto, ele acabou sendo comprometido por conta da pandemia, se eu comentar que foi uma das dificuldades, né, a instituição, o IFES, né, especialmente o curso de licenciatura, ele acabou tendo um impacto muito forte com a pandemia, né, perdeu muitos estudantes, e, portanto, de todo o contexto, né, acabou que o projeto, ele não foi lançado, né, em 2020. Em 2020, ele até tinha sido lançado, mas aí acabou que eu não consegui nenhum estudante, né, bolsista, voluntário, aí ele ficou parado, né. No mesmo ano, no final do ano, eu acabei me afastando para concluir meu doutorado e eu retomei daí agora em 2022, né. Aí, em 2022, também com muita dificuldade conseguir encontrar uma estudante, né, interessada, mas mais ao final, digamos, do ano, assim, então ela acabou trabalhando pouco, né, em 2022 ela, aí já no sistema de escolher um conteúdo, porque a gente acabou vendo que todos esses levantamentos que eles fizeram estão gravados, eles faziam uma página, um arquivo, e faziam um relatório. Então, a gente entendeu que se fosse continuar sempre naquele, na ideia inicial, esticando aquele levantamento, acabava que ia ficar muito complexo, né, o estudante ter que avaliar todas as páginas e não teria tempo para editar. Então, a ideia é concentrar no conteúdo, né, então, em 2022, a bolsista escolheu trabalhar o tópico de áudio preliminar, e dentro desse tópico ela fez um levantamento de 74 páginas e editou, ao final do projeto, o verbete em alto valores e alto vetores, né. Aqui ela usou, em parte ela fez tradução de conteúdo da equipe de inglês, colocou o conteúdo também que ela desenvolveu. Assim como a tradução, né, a gente acabou usando em alguns outros empates, né, em alguns outros verbetes lá nas edições anteriores. Em 2023, aqui ainda em andamento, a estudante bolsista optou por trabalhar o tópico de funções, né, dentro desse tópico ela fez um levantamento de 68 páginas, né, das quais 48 precisavam de melhoria. E, após esse levantamento, ela já está na fase de edição, né, ela tem uma página que foi criada, que é o gráfico de uma função, gráfico de função, e ela está editando, né, aqui ainda em andamento, as páginas funções e funções constantes. Então, ela vai trabalhar até dezembro, ela está se formando no curso, na verdade, então ela tem, vai trabalhar mais um pouquinho aí como bolsista. E tem um voluntário, agora eu consegui também um estudante voluntário que está ajudando, né, a bolsista nessa etapa já de edição das páginas. Com relação à análise dos resultados, né, o que se constatou de necessidade, né, foi constatado um elevado número de verbetes com o problema de verificabilidade, né, com relação a, se a gente voltar para os números, né, eu não tenho os números, não coloquei ali para os 2022, 2023, né, mas o maior problema, né, que se constatou nas páginas que foram levantadas foi a falta de referências, né, total ou parcial. E, assim, embora não, a gente não tivesse encontrado conteúdo incorreto, né, ou se encontrou, foi pequenos pontos, né, na verdade, o que eu lembro é só um desse ano que a gente encontrou uma informação que precisava ser revista e a gente adequou, mas, assim, a gente entendia que esse era um ponto forte, né, que a gente tinha que atacar, né, até porque a verificabilidade é um dos pilares da Equipédia, né. Então, a ideia era aumentar a confiabilidade, né, inserindo as referências, tá bom, se o conteúdo já está legal, né, só falta referenciar e até vamos atrás disso, né, daqui a pouco até também complementar as informações das páginas, né. Também se percebeu que tem vários artigos como esboços, né, essa foi a segunda questão mais levantada, né, então também foi um ponto que foi atacado nas edições. É porque a ideia era sempre, né, a necessidade, se viu a necessidade de aumentar a qualidade do conteúdo, né, e, consequentemente, também aumentar o número de acesso, né, até porque daqui a pouco uma pessoa vai abrir a página, nota que ela está sinalizada por falta de referências, né, daqui a pouco se é uma pessoa que já tem um pouco de receio com a Wikipédia, né, pode ser que desista de fazer outras consultas ou de seguir naquela consulta e se tiver referência, né, daqui a pouco se a pessoa não tem tanta confiança na Wikipédia, ela vai ter as referências para seguir por ali, né, e verificar as informações. Com relação aos resultados, né, a questão da análise para a formação dos professores, os resultados que a gente obteve lá em 2018 e 2019, a gente até escreveu um artigo, depois eu vou deixar ali o link do artigo, comentando os resultados que, na verdade, eu venho notando também para as edições seguintes, né, então, muito importante, né, eu julguei, né, a aplicação desse projeto na formação de professores, né, porque ali aparecem, eles vão desenvolver várias habilidades que eles vão precisar no ser professor, né, então, aprimorar a capacidade de análise e pensamento crítico dos bolsistas, desenvolvimento como professores avaliadores e desenvolvedores de materiais educacionais, né, principalmente no caso do Wikipédia, né, um curso educacional aberto, né, disponível, né, hoje em dia, a maioria dos alunos tem smartphone, sala de aula, então, é um recurso que está aí, né, ao alcance de todos, e se o professor puder usar, né, e souber usar, acho que é, é sempre positivo. Aprimoramento de, das capacidades de redação com enfoque na clareza e organização estruturada de ideias e de comunicação, de modo que o conteúdo apresentado na Wikipédia fosse acessível a diferentes públicos interessados, tá. Aqui é uma observação que algumas das páginas que os estudantes editaram, né, por exemplo, números reais e números racionais, que são páginas que foram trabalhadas, essas páginas, elas têm conteúdo desde, que podem englobar desde uma busca, assim, lá do ensino básico como uma busca avançada, né, de alguém ou da graduação ou até mais do que isso, né. E isso é um desafio para os bolsistas, né, como é que eu posso deixar o conteúdo acessível, né, eu preciso deixar o conteúdo acessível para os diferentes públicos que estão interessados, né. E aí, então, é bem interessante, né, os alunos, eles conseguiam ter uma, melhorar a visão, né, até para, ah, por que o curso de análise matemática no curso de licença em matemática, né, então, esse choque para eles era muito positivo, né, e eles conseguiram resolver bem. Até que eu coloquei o próximo tópico, né, com relação aos resultados, né, que os estudantes conseguiram estabelecer uma maior compreensão acerca da necessidade de estudar, né, nas disciplinas de graduação, tópicos mais avançados sobre diferentes conteúdos, né, de matemática, né, por que estudar tópicos mais avançados, né, se não é isso que eles vão aplicar lá no ensino básico, né, mas essa relação, né, quando eles estão fazendo a coisa, né, quando eles estão editando, né, ou fazendo a pesquisa para fazer as suas edições, né, isso fica bem mais claro, né, do que a gente dando aula em sala de aula, a aula de análise matemática, né, às vezes a gente fala assim, ou num começo tanto, né, ou não fica tão claro para eles, né. E o próprio desenvolvimento do saber pesquisar, né, também um exemplo aqui teve uma página que foi a de polietro platônico, que a gente encontrou uma definição que aparecia lá não era a definição que a gente estava acostumado a ver, tanto no livro, eu tinha até ministrado a disciplina de geométrica espacial para a bolsista na época, e a gente procurou, então, eu falei para ela, vamos procurar outras referências, né, para verificar essa informação, e a gente constatou que de fato havia essa diferença de definição de polietro platônico, né, de um autor, de alguns autores, né, e eu até comentei para ela, né, que isso é uma questão até da própria natureza da matemática, né, de como a gente pode definir, né, algo, e a partir dessa definição a gente vai criar os teoremas, né, demonstrar os teoremas, então, eu comentei para ela que isso não era um problema, né, o problema seria, e era uma coisa que, se eu não me engano, não aparecia, era a questão das referências, né, a necessidade de referência para se verificar aquela informação, né, então, a gente notou que o que estava lá também era considerado correto, né, havia alguns autores que definiam daquela forma, então, a gente colocou as referências e também colocou a observação, né, de que haviam autores que definiam de forma um pouquinho diferente, né, então, também foi interessante essa questão. As dificuldades encontradas, né, bom, tem a questão do tempo para familiarização com a plataforma, né, é uma questão necessária, né, então, acaba que isso toma um tempo, mas é um tempo preciso, né, então, como eu sempre tive que buscar um gostista novo de um ano para o outro, né, então, a etapa inicial do projeto era sempre investir, né, nessa familiarização com o iPad. Aí sobra menos tempo para fazer análise e edição, né, futuras, né. Com relação às edições, então, a edição de forma matemática, embora dê para usar o editor visual, nem sempre é uma questão muito viável, né, quando se vai usar uma forma, talvez, uma distensa, enfim, é preferível usar a edição na versão, editar código-fonte, né, e aí a necessidade do estudante conhecer, né, a linguagem látex para fazer a escrita ali, né, das fórmulas matemáticas, embora, né, no nosso curso a gente até tenha projetos, né, do látex, tem estudantes que escreveram, escreveram um livro, né, após um projeto, então, assim, pelo menos os primeiros bolsistas não tiveram tanta dificuldade, assim, então, e até é positivo para eles, né, a aprendizagem, né, da linguagem, depois é útil para eles escreverem os materiais de aula, depois que aprende, né, acaba aderindo, né, depois de escrever material de aula, acaba usando o látex, né, para fazer as, as escritas, né, então, a dificuldade principal, eu acho que foi aí a pandemia, né, por conta de, de ter que travar o projeto, né, eu não consegui ter encontrado bolsista para trabalhar, né, questão da redução muito forte, né, do número de estudantes, né, tanto que eu voltei com ele só no passado, né, um pouco mais devagar, né, se a gente comparar o que foi feito em 2008 e 2019, né, é agora, nesse ano, que eu estou conseguindo retomar aquele ritmo, né, e a dificuldade de encontrar, né, principalmente depois da pandemia, estudantes interessados e com o tempo disponível, né, a gente tem muitos estudantes que trabalham no curso de licenciatura de matemática, licenciatura de matemática aqui do campus, e o que acontece é que os estudantes que estão se formando, né, digamos, ah, o estudante tem um conhecimento maior, daqui a pouco vai conseguir avaliar mais, melhor, mais e melhor, né, as páginas, os estudantes que estão se formando, geralmente eles já, já estão trabalhando, então, aí não tem, não tem de um mês, né, tem estudantes que já tem, então, no último ano, né, do curso, já estão dando muitas horas de aula, principalmente no estado, né, que, por contrato emergencial, então, aí essa dificuldade, né, de encontrar, então, eu tenho que procurar, tenho que ir atrás, esse ano, felizmente, ano passado, esse ano eu consegui encontrar bolsistas para trabalhar no projeto, né, e esse ano, inclusive, agora até consegui um voluntário que começou, começou a semana passada, né, então, como contribuições do trabalho, né, a gente enxergou que, a gente teve aprendizados significativos quanto a um modelo de produção de conteúdo defendido e realizado na ICPED, o desenvolvimento das capacidades de comprometimento, responsabilidade, colaboração, respeito, pensamento crítico, comunicação, entre outras, né, entre outras capacidades aí, desenvolvidas ao longo da atuação, né, para cada um dos bolsistas que trabalhou no projeto, e o comprometimento em construir e disponibilizar conteúdos confiáveis e referenciados, né, alimentando o educação aberto ICPED, em contrapartida, né, o que, em contrapartida, contribui no processo de formação dos bolsistas, né, então, a gente tem uma contribuição para os dois lados, né, então, vai ser, tem sido, né, muito útil, né, fazer esse trabalho, né, nesse recurso, né, interessantíssimo que é que pede, e em contrapartida, né, esse processo está auxiliando na formação dos bolsistas, né, que vão ser professores e que precisam, né, de todas essas capacidades e outras ainda, né, não comentadas, que eu comentei, né, que a gente teve com relação ao trabalho. Aí eu coloquei aqui uma reflexão, né, para a questão da formação dos professores, né, é uma citação do professor Fábio, né, Fábio Souto de Azevedo, que comentou o seguinte, o paradigma moderno de produção de conteúdo minimiza a distância entre o produtor de conteúdo e o consumidor. Cabe as instituições de ensino se adequarem a essa realidade, preparando seus estudantes a lidar criticamente com a informação disponível. Então, acho que cada vez mais, né, essa, é verdade, né, essa afirmação, né, e então, por que não já preparar os professores, né, deixar eles o mais preparados possíveis, né, para lidar, né, com a sala de aula. Com relação a perspectivas, né, a ideia, bom, a ideia é sempre seguir o projeto, a sequência do projeto, né, sempre buscando novos bolsistas e também, né, porque não, voluntários. Estou muito empolgado, inclusive, com um estudante voluntário. Ele é um estudante que está, agora está no quarto semestre do curso, né, geralmente eu procuro para os estudantes que estão pelo menos na metade do curso, né, então acabei que eu não tinha conversado com ele sobre o projeto, mas eu conversei com ele, né, por intermédio de uma colega, ficou sabendo que eu trabalhava com a E-Ped, e que ele também gostava muito da E-Ped. A gente conversou e ele já é um editor, assim, inclusive mais do que eu, né, tem muito mais, se fez histórico de edições dele, muito mais ativo do que eu, e eu fiquei bem empolgado, assim, e até ele está me ensinando algumas coisas, sim, a gente vai sempre aprendendo, né, está me ensinando algumas coisas, então eu estou empolgado que ele vai ser voluntário agora até o final do ano, e ano que vem provavelmente vai ser o cursista do projeto, e vou querer que ele fique até o final do curso, né, se ele tiver, perna também para me ajudar. A gente já está me ajudando, né, ele está me ensinando a usar umas ferramentas diferentes, né, usar uns scripts para acelerar algumas, algumas, fazer algumas edições de algumas coisas simples, né, ele já tem me ensinado, tem ajudado a bolsista, então está bem interessante, né, e a ideia também é conseguir a colaboração de outros projetos desenvolvidos no IFRS, né, a gente está pensando em um outro projeto de confecção de material didático, enfim, usando, usando a programação, aí a gente quer, a ideia no futuro, né, desses materiais, daqui a pouco fazer umas figuras interessantes e subir lá para o Commons, né, integrar com esse projeto que eu já tenho da Equiped. Bom, e como agradecimento, então, agradecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, né, o IFRS, por oportunizar, né, esse trabalho, né, esse projeto e pelo fomento, né, interno, que é dado aos bolsistas, né, e ao o Equimovimento Brasil, pelo convite, né, fiquei bem surpreso e feliz por poder divulgar esse trabalho, né, espero que a minha fala tenha sido útil, né, aqui as referências são a fala do professor Fábio, né, aqui, e o artigo que a gente escreveu com os resultados do projeto, né, aqui, pouco criativo, né, o título aqui, eu usei o mesmo título, a gente usou o mesmo título do projeto, né, se alguém quiser consultar aqui os resultados em detalhes, a gente colocou as edições feitas e detalhadas lá no, e, assim como todo o resto, né, em mais detalhes pode acessar, depois eu deixo disponível aqui a apresentação para quem quiser, pode acessar aí o link do artigo, tá, e era isso, muito obrigado. muito obrigada, Sérgio, sua fala foi ótima, ajudou muito, com certeza, já tenho várias coisas que eu gostaria de comentar, muito obrigada mais uma vez pelo seu aceite, e agora eu vou compartilhar a minha tela de novo, bem, para passar a palavra para a nossa segunda palestrante de hoje, já, aos que são novos por aqui, desde o começo deste ano, a gente tem um outro perfil de oficinas, né, até o final do ano passado, as oficinas traziam duas falas expositivas, geralmente de professores ou pesquisadores que trabalham com Wikimedia, e a partir de uma de uma pesquisa feita com os membros da comunidade, a gente mudou um pouquinho esse perfil, então a gente tem sempre uma fala expositiva e uma segunda fala que tem um viés um pouco mais prático, mais pragmático, então, hoje a Sandra Soster, que é gestora de Glam e Cultura do Equipo do Movimento Brasil, vai fazer essa segunda fala, Sandra é também doutora em arquitetura e urbanismo, atua nas áreas de patrimônio cultural, cultura digital, plataformas colaborativas e participação cidadã, é membro do Equomos Brasil, do projeto e patrimônio e do grupo Repep, Sandra vai falar sobre parcerias Glam e do Wiki, acervos e extensão na Wikipédia, Sandra, muito obrigada pelo seu aceite e a palavra é sua. Eu que agradeço, Amanda, pelo convite, porque é um tema que cada vez mais vem surgindo na minha área de atuação e aí eu sempre fico te chamando, a gente fica trocando mensagem, porque tem essa parte, a gente costuma falar que essa parceria Glam Educação, ela é a mais propícia para os dois lados, tanto para o acervo, quanto para as atividades. eu acho que eu já consigo compartilhar, né? Deixa eu testar. Estão vendo a minha tela, está no tamanho bom. Bom, como aqui todo mundo é da área de educação... a gente está vendo a tela inteira, a gente está vendo a janela também no canto. acho que agora melhorou. Isso, agora está ótimo. Deixa a maiorzinha, pronto. Então, como a maioria do pessoal é de educação, já conhece um pouquinho a questão das atividades, eu vou começar contando para vocês, fazendo a apresentação que eu costumo fazer para os parceiros relacionados à área de dor. E aí eu começo falando sobre essa sigla, que quando a gente fala de igreja, a maioria das pessoas nunca ouviu falar, é uma sigla que vem do inglês, então, como ela é internacionalmente reconhecida, a gente não mexeu nela, mas significa basicamente as instituições de memória, galerias, bibliotecas, arquivos e museus, e aqui no Brasil a gente também adicionou o e-cultura, porque a gente sabe que existe outras organizações, associações, instituições que têm acervos muito importantes, mas que não entram nessas quatro letrinhas, então, um exemplo são os grupos de pesquisa. Como eu sou da área de arquitetura, um exemplo muito claro, a gente tem muitos grupos de pesquisa relacionados a patrimônio arquitetônico, que têm acervos de fotografias dos centros históricos das suas cidades, de onde estão as universidades que os professores trabalham, que são acervos magníficos, que muitas vezes a gente não tem fotografias no Wikicomons para ilustrar a Wikipédia e que podem ser trazidos para dentro dessas plataformas, e aí trazer isso para dentro também pode ser feito junto com uma atividade aí de uma editatona ou alguma coisa assim, que a gente carrega via WMB as imagens e a gente faz o evento com os alunos, atividade com os alunos, para que eles insiram aí, aprendam a inserir imagens na Wikipédia, melhorar o verbete que já existe, e as possibilidades são várias, eu vou tentar falar algumas possibilidades ao longo da apresentação. Eu costumo falar um pouco sobre essa magnitude da Wikipédia e principalmente sobre a longevidade, já que na parte desses ambientes online é difícil a gente encontrar uma plataforma que tenha 20 anos de existência, e a comunidade cada vez crescendo mais, e esse alcance de 6,64 bilhões com B de bola de acessos por mês a nível mundial. Então, quando a gente pensar as atividades, é importante que a gente pense que, por exemplo, essa atividade de ilustrar verbetes, ela pode ser realizada não só no verbete em português, mas você pode pegar lá na listinha dos outros idiomas e também levar essa imagem para os outros idiomas, o que vai ampliar ainda mais o alcance. É importante falar que os verbetes em inglês por uma questão de ser uma língua franca e a maioria do mundo acadêmico utilizar o inglês como a língua base vai ter mais acessos do que o português, mas nem sempre é o verbete mais acessado. Eu já acompanhei alguns casos de mídias dos nossos parceiros que o verbete em alemão era o mais acessado porque se tratava de uma obra da artista alemã, estava no verbete dela. Mas aí a gente tem uma tem uma gama de mais de 300 idiomas onde a gente pode trabalhar, japonês, línguas árabes, essas que são mais ideogramas, tem um pouco uma tem uma estrutura da interface ali do texto um pouco diferente, mas também não nos impede de colocar as imagens lá. A ideia é sempre você levar então uma legenda que pode ser curtinha e o DeepL tem ajudado, ajuda muito, fica uma legenda boa num outro idioma. E aí apresento um pouco para os parceiros essa variedade de plataformas que a gente tem, a maioria conhece só a Wikipédia, e também falo um pouco das duas plataformas principais relacionadas a ser. Uma é o Wikimedia Commons, que é o nosso repositório de mídias, então não são só imagens, a gente pode subir vídeos, a gente pode subir áudios, e se tratando de vídeos. Aí o César pode achar interessante, porque uma das primeiras parcerias foi com a Matemateca da USP, e aí tem alguns vídeos curtos do pessoal mexendo nos modelos didáticos e tudo mais, que é bem interessante. Em questão de áudio, a gente vai ter ao longo do mês de novembro, uma atividade com a rede de historiadores negros, em que a gente vai convidar os membros da rede e outras pessoas a gravarem em áudio o verbete de pessoas negras, e aí a gente vai incluir a versão em áudio no próprio verbete, o que pode auxiliar pessoas mais idosas, que têm um pouco mais de dificuldade de ler porque a letra é pequenininha e tudo mais, e pode dar também uma sensação de não familiaridade com a pessoa, mas dar um aconchego ali, em vez de você ler um ambiente frio da leitura escrita, você tem alguém te contando essa história. E aí o Wikidata então, que é onde a gente tem a chave de interligar todas as plataformas, não só dentro da Wiki, mas também com outras plataformas externas, e a gente vai estruturando essa base de dados, que aqui tem um exemplo de uma das fotos que foi destaque do dia, a gente tem destaques do dia ao final de cada ano, mentira, no início de cada ano, a gente tem uma votação das melhores fotografias do ano anterior, dentre essas que foram destaque, eu esqueci de atualizar hoje, porque a cada dia mudam os números, mas a gente está perto de 100 milhões de arquivos, e aí também falar que a gente pode subir PDF, planilhas, então, assim, tem várias coisas que a gente pode carregar e deixar ali como, vamos dizer assim, uma base para outras pesquisas. Eu já pensava muito nisso antes de entrar na própria Wikipédia, quando eu fazia levantamentos, por exemplo, de telefones, lista de contato das prefeituras municipais brasileiras em busca das listas de patrimônio, para o projeto de patrimônio, e aí sempre vinha isso assim, putz, mas levei um tempão para fazer isso, pode ser que alguém está precisando, vai levar de novo esse tempão, se eu deixo essa planilha disponível, a pessoa já poupa esses dias aí e segue um passinho adiante. Então, o que eu fiz na época foi colocar no próprio patrimônio, mas a Wikipédia, as plataformas da Wikipédia, elas têm um alcance muito maior, e aí você tem essa estruturação de metadados em vários idiomas, também auxilia nessa difusão. E o Wikidata, então, vocês já devem saber, mas eu sempre gosto de lembrar, que foi pensado para que todas as buscas que a gente faz com as ferramentas consigam ser rápidas, porque a gente já tem aí mais de 100 milhões de itens, e o processamento disso é muito pesado, então, para isso, tem a leitura do próprio computador, que então é o que a gente chama de KID, que é o KID, e a gente tem, então, a leitura pelos seres humanos, que são lá os 331 idiomas disponíveis, e cada pessoa de um idioma que souber ali o inglês e puder traduzir para o seu idioma já amplia tanto a difusão quanto que outras pessoas do seu idioma possam ler essa informação. Então, tem um potencial muito grande para atividades em termos de tradução, por exemplo, usar com alunos da área de letras para fazer tradução de metadados, tradução de verbetes para o inglês, para a gente também ampliar a difusão da cultura brasileira, colocando nessa língua franca. O João vai dizer que o francês também é uma língua franca, então, a gente pode fazer com alunos de francês. e aí explicar o que a gente chama de quatro etapas do processo para carregamento de acervo. A gente tem uma primeira etapa política, que é quando a gente faz um termo de parceria e para o Wikimovimento Brasil e para o Wikimedia Commons, que é quem valida essa parceria, a gente precisa de um termo super simples, que basicamente vai dizer assim, a instituição está fazendo essa parceria para disponibilizar parte do seu acervo em imagens e metadados nas plataformas da Wikimedia e o Wikimovimento Brasil entra na parceria justamente para fazer o que a gente chama de Wikificação. Então, é pegar a informação que vem do parceiro e colocar ela dentro das informações que estão disponíveis nas plataformas da Wikimedia. Então, os descritores passam a ser propriedades no Wikidata e a gente tem também uma caixa de informações aí junto das imagens no Wikimedia.com. Sempre que a gente tem alguma dúvida se uma se as informações elas se quer dizer se os identificadores eles são compatíveis né o que vem do parceiro e o que tem possível na plataforma da Wikimedia a gente conversa o parceiro dá algumas opções e o parceiro ele ele nos ajuda a definir qual é a caixinha onde a gente vai botar a informação. e aí que vem a maravilha de que nas plataformas da Wik tudo é muito bem documentado então se eu preciso conversar com um parceiro para definir qual é a propriedade do Wikidata que é correlata com aquele dado que ele me mandou eu mando o o o o o o o o daquele espaço específico onde está explicado o que que isso quer dizer em várias línguas e o parceiro que tem muito mais conhecimento sobre o seu acervo nos ajuda nisso. Para o Wikimovimento Brasil para o Wikimedia Commons esse termo simples é o suficiente é o que a gente costuma divulgar porque ele não tem dados sensíveis das pessoas que assinam né dos dirigentes mas para algumas instituições principalmente aquelas que estão ligadas ao Estado né instituições públicas a gente precisa fazer uma tramitação junto ao setor jurídico às vezes precisa publicar num diário oficial mas tudo isso a gente vai fazendo vai auxiliando o parceiro no que for necessário né e aí a segunda etapa ela se sobrepõe um pouquinho a essa primeira etapa e depois um pouquinho a terceira etapa então depois que a gente assinou a parceria carregou essa esse termo assinado vem uma equipe vem não na verdade o dirigente ele encaminha um e-mail para a equipe do VTRS que é uma equipe voluntária da comunidade do Wikimedia Commons é uma equipe externa ao WMB mas são pessoas que são administradores no Wikimedia Commons que tem um entendimento muito grande de termos de licenciamento e que são muito confiáveis né pela a comunidade confia muito nessas pessoas e esse e-mail o dirigente vai confirmar olha eu realmente a nossa instituição realmente está fazendo uma parceria com o WMB e o time então de análise ele vai verificar se está tudo certinho se o no corpo do e-mail a gente trata de algumas coisas de licença e se tudo estiver certo a gente ganha esse selinho amarelo aqui e toda essa caixa aqui esse grande selo vai junto com cada uma das mídias que é carregada então tanto lá nas informações que estão descrevendo por exemplo a fotografia a gente também vai citar que é acervo da instituição X na fonte sempre que possível a gente vai mandar para o link dessa mesma imagem no site do parceiro porque a gente quer que as pessoas possam ir lá no parceiro e olhar o que mais tem naquela coleção quais são as outras coleções e quando não é possível a imagem não está disponível na base de dados do parceiro a gente coloca como fonte a página inicial do parceiro para que tenha também aumente o fluxo de pessoas lá no site e aí a outra questão legal é que tudo o que está nas plataformas então Wikimedia está em licença livre então em se tratando especialmente de coleções de fotografias livros e tudo mais a gente precisa ter todo o cuidado para entender o que já está em domínio público ou o que a instituição tem 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 a documentação correta tendo os direitos autorais direitos autorais dessa coleção quando teve a doação para que só seja carregado aquilo que realmente pode ser colocado em licença livre como que isso acontece o nosso parceiro faz uma primeira avaliação do que ele quer carregar tudo o que chega para a gente eu faço uma avaliação de item por item em relação a esses direitos autorais e também em relação a possíveis dados sensíveis então fotografias eu olho de uma em uma para verificar por exemplo se não tem alguma situação constrangedora se não tem foto de indígena de criança que são temas mais sensíveis e que a gente prefere então não carregar geralmente tem uma ou outra fotografia que também não afeta o lote que foi encaminhado pelo parceiro e depois que isso é carregado a própria comunidade do Wikimedia Commons também fica fazendo aí uma curadoria e se porventura teve algum carregamento que não deveria ter sido feito a comunidade derruba no meu caso não aconteceu ainda então é sinal de que estou me esforçando está dando certo e aí a fase 3 que é a questão técnica então é justamente como que esse parceiro vai nos encaminhar essa informação a gente precisa então das fotos quando elas vêm a gente pede metadados mínimos então assim se você já tiver um título para essa fotografia o autor mesmo que você diga que é desconhecido e um ano eu já consigo fazer análise em relação a licenciamento livre para fazer o carregamento e aí a gente faz essa unificação e carrega em lotes a gente entende que as instituições elas não têm todo o acervo catalogado não tem todo o acervo fotografado então tudo é feito em lotes de acordo com a possibilidade do parceiro e no final das contas nenhuma instituição tem um acervo fixo ele é um acervo flutuante recebe-se doações algumas peças pode ser que são emprestadas outras não voltam e assim vai então a gente entende que nunca é possível que a instituição nos encaminhe todo o acervo de uma vez só então a gente vai fazendo carregamento aos poucos e depois vem a grande magia que é onde a educação entra muito e é a gente difundir esse acervo então isso entra atividades para a gente fazer editatonas sobre criando verbetes relacionados àquela coleção e usando as fotografias para ilustrar os verbetes por exemplo a gente pode criar por exemplo atividade de fazer melhorar metadados sobre as as próprias fotografias então você identificar na fotografia o que que você está vendo nela tem uma Amanda me lembra de mostrar depois tem uns aplicativos do museu do Ipiranga que são bem interessantes que é justamente isso você identifica quais são os itens de roupa das pessoas nas fotografias quantos tem né tipo assim quantos carneiros você vê nessa foto quantas pessoas nessa foto então essa difusão ela é feita tanto nacionalmente a gente faz nas redes sociais do WMB em colaboração com as redes dos parceiros e a gente tem um boletim global que ai obrigada João o João mandou aí o link com as ferramentas é bem legal eu acho que vocês vão se divertir de tirar aí uns 10 15 minutinhos para dar uma olhada em como funciona tem um então um boletim internacional que a gente cada parceria que é assinada e cada carregamento que é feito a gente divulga dentre esses pares aí que são super específicos é uma comunidade especificamente de Glanwick né a gente tem quando o boletim é lançado naquele primeiro mês a gente tem por volta de 120 acessos que é bastante para essa comunidade tão reduzida e a ideia de também fazer em lotes é justamente para que uma duas vezes por ano a gente tenha uma nova aparição da instituição com mais um lote criando né relembrando a comunidade de que tem essa parceria e tem novas mídias para serem trabalhadas a gente desde o início do ano temos enviado para os parceiros um boletim bimestral de alcance desse acervo e eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco quando uma parceria ela é fechada a gente faz uma página que vai mostrar um pouco quem está envolvido na parceria quantas mídias já foram carregados aqui a gente tem uma parte onde a própria comunidade assina essa página e aí toda vez que a gente divulga na discussão ó teve um carregamento essas pessoas elas recebem uma mensagem e a gente cria uma categoria específica da parceria ela é uma categoria oculta então naquele esquema que a pessoa precisa ir lá e usuários novatos não vêm a pessoa precisa entender que entra nas preferências habilita a categoria oculta e tudo mais e essa categoria então serve para a gente ter bem organizado o que foi carregado pela própria parceria porque por exemplo o Museu Paulista a gente vai ter um acervo carregado pela parceria mas vai ter N fotos da edificação do acervo que as pessoas que passaram por lá tiraram e carregaram na Wikimedia Commons então é para a gente deixar separadinho e saber o que ainda está por ser carregado e aí aqui no boletim que eu queria mostrar para vocês é justamente esse poder da união entre as parcerias e as atividades de educação esse acervo do Museu de Anatomia Veterinária então ele tem 629 imagens cada uma das imagens é de um item do acervo praticamente todo o acervo foi carregado é um museu fisicamente pequeno eles não tem nem reserva técnica para guardar parte do acervo quase todo o acervo está disponível para visualização quando você faz a visita e ele apesar de ter poucas mídias ele tem quase tem mais de 6 milhões de visualizações por mês foi uma primeira uma das primeiras parcerias do do WMB então a gente estava entendendo como fazer todo o processo é e foi é e então teve mais tempo para ser trabalhado também ser inserido nos verbetes e foi lá em 2016 a gente tinha também menos mídias disponíveis o acervo é muitíssimo interessante ele é um acervo didático então ele combina muito bem com a Wikipédia ele serviu para ilustrar muitos verbetes então a gente tem aqui de 629 fotos elas foram usadas em 535 artigos então é em 88 projetos wiki isso quer dizer que são vários idiomas né e pode ser não só o Wikipédia eles estão no Wikidata com certeza e tudo mais é e aí a gente percebe que os parceiros tem duas né nessa questão de trazer os acervos tem a questão de como fazer o registro desse acervo nesse caso foi bem interessante porque o museólogo ele fez uma parceria com um professor de outra de outro departamento que o professor é um super fotógrafo as fotos ficaram lindíssimas e foi uma parceria mesmo não teve troca de valores não teve financiamento eles se organizaram para carregar esses esses modelos aí anatômicos né porque tem coisas grandes tem cavalos tem tudo mais carregar organizar o cenário carregar tirar fotografia então assim a gente vai se organizando para para também dar sugestões para os parceiros de como fazer essa digitalização aqui eu terminei mas eu queria mostrar para vocês falando em questão de digitalização a gente teve um projeto que chamou museu portátil então são a gente tem uma indicação aí de um conjunto de gente não acho mais aqui aqui vai te falar vou mandar para vocês aqui darem uma olhada tem uma indicação de um kit de baixo custo de equipamentos porque equipamento para digitalização é caríssimo e tem também a indicação de métodos de como fazer essa digitalização apesar do kit ser de baixo custo ele tem uma qualidade de fotografias maravilhosa esse projeto ele foi coordenado pela Carol Matos e teve parceria com o Instituto Moreira Salles e o Instituto Guedes então a gente tem aí o Moreira Salles é reconhecidíssimo nessa questão de acervos e aí contando com computador celular e HD externo o valor na época que foi lançado o manual chegou a menos de 8 mil reais e qualquer equipamento que a gente vai comprar aí de digitalização é acho que vai custar não vai custar menos do que 10 mil reais de um único equipamento aqui tem a montagem então ele serve tanto para formatos tradicionais quanto para grandes formatos de papel objetos 3D pequenos médios nessa caixa e para objetos grandes um outro parceiro nosso que foi treinado nesse projeto que é o museu da capitania eles têm eles têm feito testes de como fazer essas fotografias então eles têm por exemplo tachos enormes onde era feito o açúcar eu vou mostrar aqui para mostrar para vocês como que ficam as fotos feitas com esse com esse kit aqui a gente fez uns carregamentos aqui de documentação agora ficou bem misturado vou puxar por aqui então aqui a gente tem objetos Sandra abre uma dessas imagens para a gente ver por favor que acho que é melhor tá pequenininho né então aqui tem uma cadeira então esse já é um grande objeto não cabe na caixinha a ideia é colocar um tecido atrás que faça essa função de plano infinito né a dobrinha tá aqui para não aparecer o canto entre o chão e a parede então faz o fundo infinito e aí para vocês terem uma ideia a gente vem aqui então com a descrição né a data a fonte e o autor o básico e aí depois vem dados exif ai gente eu fiquei falando demais a outra possibilidade maravilhosa que a gente está trabalhando agora é o wiki source não sei se se o pessoal já já trabalhou com wiki source é uma ferramenta que ela serve para a gente transcrever documentos quando são documentos datilografados o ACR consegue fazer uma boa leitura e você ajusta ali né algum errinho ou outro e você tem o texto corrido já num documento só no caso de manuscritos que a gente tem aqui por exemplo essa coleção do Banguê então só para mostrar para vocês como que funciona essa essa interface então ela abre a imagem do lado direito você consegue dar zoom e aqui do lado esquerdo essa interface onde você vai escrever que é que é mais ou menos como funciona o wiki page e você tem algumas marcações que você pode fazer que vão indicar que por exemplo eu posso colocar aqui que está ilegível não conseguir transcrever essa palavra e aí ele vai ficar marcado aqui ó escreva aqui texto ilegível então uma próxima pessoa pode conseguir ler essa parte e ela substitui a gente está organizando uma atividade para o ano que vem de paleografia que é a disciplina da história que estuda essas essas letras de acordo com a evolução da escrita né ao longo da história e aí a ideia é justamente transcrever esse livro que conta histórias de uma pequena parte da história de pessoas escravizadas em Salvador então é tem os bilhetes com o pedido de recolhimento do corpo da pessoa escravizada e inteiro dessa pessoa então vai a gente tem ao menos nome a maioria tem a nação de onde a pessoa veio e aí a ideia é depois que a gente transcreve fazer uma tabela organizar esses metadados criar um item de wikidata para cada uma dessas pessoas que vai ser ligado ao item de wikidata de cada um dos bilhetes e aí depois a gente consegue criar essas listas aí com o nome das pessoas escravizadas o nome é aí eu nunca sei que palavra usar mas a mais comum que a gente usar é proprietário dessa pessoa escravizada né e conseguir fazer isso de forma que a gente é consiga organizar eu quero todas as pessoas que eram desse proprietário então a gente consegue fazer uma lista é com isso das pessoas que tem a data de falecimento né então a gente sabe mais ou menos o período em que a pessoa viveu é eu posso ficar falando aí durante duas horas obrigada gente fica aberta a pergunta obrigada Sandra foi ótimo obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente a ideia é quando a Sandra trabalha com as parcerias GLANS eu trabalho com as parcerias de educação e sempre quando Sandra conversa com os parceiros GLANS há uma curiosidade sobre os projetos de educação e o inverso é verdadeiro também quando eu converso com os professores há uma curiosidade sobre as parcerias GLANS muitos professores como a Sandra colocou às vezes tem acervos dentro dos seus grupos de pesquisa às vezes de centros dentro da universidade tem interesse de compartilhar esse conteúdo né então essa fala da Sandra vem nesse sentido de mostrar quais são as possibilidades mostrar quais são os caminhos para que isso seja feito né e também para que outros professores entendam o que tem sido feito né então por exemplo esse livro do Banguê é um conteúdo incrível enorme que já está disponibilizado e já está disponível para que professores façam uso desse conteúdo com seus próprios estudantes né então a fase de disponibilização do conteúdo é feita através das parcerias GLANS mas a fase de disseminação desse conteúdo dentro da internet e transformar esse conteúdo em informação é feita através das parcerias de educação né não significa que elas precisam estar juntas na mesma instituição então professores que tenham interesse em trabalhar com a difusão de acervos podem conhecer né acho que a Sandra pode mandar o link aqui do portal do GLAN para ver quais são as instituições que são as nossas parceiras ver o que tem disponível né para que possam trabalhar várias habilidades com os estudantes através desses acervos que já estão disponíveis tá então eu só vou ler aqui o João Alexandre Pechance que é nosso diretor executivo comentou aqui no chat porque depois isso não fica salvo no vídeo que nas universidades é possível ter acesso a ótimo equipamento de digitalização em algumas bibliotecas e a Estela Madruga que é bibliotecária do IME na USP comentou que lá no IME no Instituto de Matemática e Estatística tá certa temos um scanner planetário na biblioteca disponível para o público Sandra comentou também que o Banguê é reconhecido pelo Unesco como memória do mundo e bom agradecer novamente os dois pelas falas aqui muito inspiradoras para mim foi muito inspirador tenho certeza que para as pessoas que estão ouvindo também e agora a gente abre para questões o João tinha dito que queria falar então você quer abrir seu microfone quero sim Amanda olá pessoal boa tarde todo mundo foi um prazer estar aqui com vocês queria agradecer então ao César e a Sandra pela participação hoje eu fiquei bastante feliz de conhecer o projeto do César que eu não conhecia até vi aqui a referência agora enfim vou ler com bastante interesse porque de certo modo simultaneamente a esse projeto que o César apresentou vinculado ao laboratório que fica na USP neuromate a gente também iniciou uma enorme iniciativa de melhoria de conteúdos de matemática geralmente em torno de processos estocásticos teoria das probabilidades destacamos alguns verbetes como lei dos grandes números média mediana distribuição de probabilidade e eu achei enfim primeiro curioso que esses projetos tenham acontecido sem nunca terem conversado porque eles ambos foram projetos de bastante ambição vocês chegaram aqui quase 500 artigos melhorados é bastante conteúdo e César eu tinha duas perguntas para você a primeira delas diz respeito à comunidade ou seja a sua relação dentro desses projetos com a comunidade wikimedista não no sentido da recepção aos verbetes mas um pouco numa lógica que também às vezes eu me questiono sobre se colocar ou como é que a gente faz para colocar conteúdo e criar em torno desse conteúdo especialmente sobre matemática e quanto mais enfim específica a matemática mais difícil para que haja uma coletividade de curadoria sobre esses conteúdos de matemática de física por exemplo a gente já fez projeto com o Profis na área de física que também enfim são conteúdos densos difíceis mas obviamente relevantes uma segunda pergunta é sobre além do do trabalho enfim do Fábio enfim o Fábio que é uma referência dentro da Wikipedia eu vi que você nas suas referências mencionou uma cartilha de como editar a Wikipedia em estatística que curiosamente foi produzido por um dos meus bolsistas de graduação à época o Eder Porto hoje gestor de tecnologia do Wikimovimento Brasil que foi algo enfim que a gente fez em outro contexto em outra situação eu queria entender como é que você chegou a esse material foi um material bem específico que a gente fez enfim por uma disciplina dentro da USP então eram essas minhas perguntas mas de novo parabéns pelo trabalho incrível espero enfim que nós nos cruzemos na Wikipedia agora em outras circunstâncias agora que eu sei que esse projeto existe bom muito obrigado pelos elogios com relação vou responder de trás para frente com relação a cartilha foi pelo Fábio o Fábio compartilhou essa cartilha eu lembro que ele comentou comigo um debate atrás sobre o projeto de vocês ele chegou a abrir uma discussão e a gente teve um contato rápido foi a partir do Fábio com relação a receptividade com relação a comunidade a gente tem tido um contato os contatos que apareciam foram de ajuda assim então daqui a pouco um contato está iniciando a política com relação às normas a discussão se abriu no sentido de auxiliar César o seu ódio começou a picar muito eu acho que não está dando para entender só um pouquinho bom eu vou tentar de novo qualquer coisa eu tento trocar a internet e usar o 3G por causa ouvem bem agora tá ok o João eu tinha agradecido o João e tinha comentado que com relação a cartilha foi até uma recomendação do professor Fábio que tinha comentado eu lembro que ele chegou a comentar sobre o projeto do professor João do Noromate enfim e com relação a receptividade com relação a comunidade da IPED a gente estava evitando contatos e os contatos que a gente teve foram sempre de modo auxiliar no sentido de as primeiras informações que o professor estava sempre no sentido de auxiliar assim quando o professor fazia alguma daqui a pouco não seguir algumas das recomendações da plataforma então os contatos que a gente teve foram no sentido de auxiliar pedindo pedindo a Bolsa de São Paulo porque a Julene acho que ela não conseguiu vir hoje ela recebeu algumas mensagens inclusive não lembro o nome da pessoa que ajudou mas tem até uma pessoa que está auxiliando ela então nesse sentido assim tem sido tudo ok assim e sempre normalmente a gente ligava daqui a pouco a bolsista poderia o modo a bolsista poder receber a bolsista que trabalha hoje ela procura um pouco de receio de trabalhar no projeto vocês ficam assim mas será que eu vou conseguir editar a plataforma eu falei não vou te conhecer a bolsista antes eu vou te apresentar o material dentro do que ela está a plataforma e ela falou esse arroz também da comunidade nesse sentido só tem a palavra que eu quero agradecer não sei se respondi se eu vou te ver agora acho que respondeu obrigada César tem mais uma pergunta da Estela Madruga bibliotecária na USP que pergunta para o César você possui financiamento de pesquisa para a contratação de bolsistas já trabalhou com a Wikipédia em disciplinas ou somente no projeto teve dificuldades com a comunidade da Wikipédia para publicar novos artigos Bom com relação a dificuldade não teve a questão de uma ou duas edições que foram desfeitas mas não foi dificuldade foi tudo como eu comentei na pergunta do João sempre teve esse contato no sentido de auxiliar e de adequar dedicar aquilo que a bolsista se mantinha talvez entregar de forma correta com relação ao financiamento então a gente tem o comentário interno para os bolsistas então a gente tem um recurso x destinado aos projetos e aí eu escrevi o a gente submete os projetos para ser contemplado ou não no caso que tenha sido contemplado o projeto o modelo e aí se a gente consegue um financiamento de uma bolsa era 400 reais mensais para 16 horas semanais agora aumentou não sei não dizer o valor certo mas é uma aumentadinha agora mas também nesse momento sim é que prova um sírio geralmente o estudante já está bastante atafado com o curso que é um curso que demanda bastante tudo na licenciatura e também né para a gente trabalhar ele precisa ter esse tipo é importante e é o curso os voluntários na verdade eu consegui agora eu não tenho agora que o Vinicius está alguém o Vinicius é excelente o Vinicius daqui a pouco ele vai não vai tomar muito personal administradora da UFED todo o trabalho simplesmente compreendo então eu vou ter esse emprego que vai trabalhar comigo e outra pergunta deixa eu só lembrar aqui a pergunta ah isso tentei trabalhar uma vez na disciplina não deu muito certo assim no sentido de eu apresentei algumas ferramentas e assim eu não cobrei assim pontuando né fazer um trabalho ou algo nesse sentido mas eu não tive o retorno que eu esperava assim era uma disciplina mais avançada assim eu esperei que daqui a pouco pudesse ter um retorno assim ah vamos tentar editar alguma página enfim então ficou mais a minha apresentação então eu acabei não tentando mais né contando essa experiência assim e acabou não tendo o resultado que eu gostaria bom obrigado pelas perguntas não sei se tem mais alguma pergunta obrigada César sobre fazer em alguma disciplina nós estamos à disposição agora se você quiser levar os projetos WIC para a disciplina saiba que você tem o apoio do desenvolvimento do Brasil basta escrever para a gente você já tem o nosso contato direto então a gente pensa em alguma coisa legal que vá de acordo com o perfil da turma então fique sabendo que você tem o nosso apoio acho que não tem mais nenhuma questão né eu gostaria só de ressaltar então que nós temos a live de lançamento do WIC Conecta amanhã que é um curso que foi pensado para auxiliar professores que querem começar a usar os projetos WIC Media com seus estudantes então eu mandei o link aqui eu vou mandar de novo que a Thais está pedindo aqui é amanhã das 6 às 7 depois vai ficar salvo no Youtube então se vocês souberem de alguém que possa ter interesse em aprender a usar os projetos WIC Media em ter conhecimento sobre por que usar os projetos WIC Media quais são as vantagens então recomendem por favor e recomendem o curso também é um curso livre gratuito assíncrono na Wikiversidade e que foi perfeito com muito carinho pelo WIC Movimento Brasil e está disponível para auxiliar e trazer mais professores ainda para contribuir com conhecimento livre e entrar nesse movimento maravilhoso em prol da busca por informações de qualidade pelo conhecimento livre e por melhorar a qualidade do conteúdo disponível em português na internet então gostaria mais uma vez de agradecer César agradecer Sandra foi um prazer ter vocês dois aqui agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui que participaram presencialmente agradecer aqueles que porventura estão ouvindo assincronamente convidar a todos a acessar o nosso portal na Universidade lá a gente compartilha mais informações sobre as atividades e os eventos de educação e nós seguimos à disposição para qualquer coisa que vocês possam precisar a respeito dos projetos Wikimedia então um grande abraço a todos muito obrigada obrigado tchau tchau um abraço